O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Na entrevista do dia, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, comenta sobre assuntos importantes. O primeiro deles é sobre a questão da força-tarefa, a AMM, Assembleia, Tribunal de Contas, para a construção de creches em todo o estado de Mato Grosso. É, inclusive essa emenda é minha, eu que fiz essa emenda no orçamento, tanto no PPA como na LDO, como na LOA, foi aprovado pela Assembleia, o governo tinha vetado, mas depois a Assembleia derrubou o veto. E agora nós tivemos uma reunião junto com o TCE para fazer uma força-tarefa com a Secretaria de Educação, para concentrar primeiro naquelas obras que estão paradas, que já começaram, várias creches que começaram e estão paradas e houve entendimento junto com a AMM que eles vão correr com isso, vão trabalhar, inclusive, final de semana agora. A Secretaria colocou o Conselho de Educação do Estado, concentrou todos os seus técnicos para analisar esses projetos e ver o máximo que conseguir fazer pelos municípios. Se não conseguir, o que ficar, nós vamos tentar fazer pelo estado. Mas a princípio a ideia é conveniar e passar o recurso para os municípios. E as escolas, modelos que o estado vem construindo aqui em Mato Grosso? Botelho pretende levar esse modelo caso seja eleito prefeito de Cuiabá? Veja aí. Pretendemos porque o custo dela de construção é rápido, o custo dela é metade praticamente do custo da construção tradicional, ela tem menos problema de manutenção, tem uma durabilidade aí muito grande. Então é um modelo que nós vamos sim utilizar em Cuiabá, inclusive com a ajuda do estado, para o estado fazer algumas escolas, é isso que nós queremos. Novas escolas serão construídas ou vai transformar essas já existentes? Novas escolas que estão com problemas já antigas de manutenção, nós vamos transformar, colocar esse modelo novo, substituir integralmente ela e colocar esse modelo. Vai fazer parte do plano de governo do senhor? Com certeza, do nosso plano de governo.